Olá, meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje é a conclusão do tutorial passado. No tutorial passado, nós trouxemos o recorte em cima de uma peça pronta, no caso, uma calça, né? Em cima daquela calça, nós fizemos o short, isso? E eu vou mostrar pra vocês a conclusão lá no finalzinho desse vídeo. Recortamos no mesmo tecido do alfaiataria, né, que é aquele crepe romano, e fizemos o short do mesmo tecido, tá bom? Se não tiverem visto ainda o recorte, as explicações e interpretação lá no tutorial passado, vou deixar aqui linkado pra vocês verem como é que foi feito pra hoje, junto comigo, fazer a costura, tá certo? Então, antes da gente começar, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho que fica aqui deste lado pra você receber todas as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá bom? Antes da gente começar, roda a vinheta! Vamos começar aqui a nossa costura. Aqui estamos com a parte da frente, tá? Vamos fazer logo esse alto relevozinho aqui que tá marcado, tá, gente? Olha só, é mínimo, gente, bem pouquinho mesmo, ó. Dá um charme só na peça. Olha, é questão de dois milímetros. Ok. Feito isso, nos dois nós vamos costurar o gancho da frente, ó. somente essa partezinha aqui, tá, ó, tá até marcado, é onde a gente vai passar pra que depois começarmos a colocar o zíper. Olha só. Um dos lados. Com o auxílio de um pedacinho aqui de tecido, ó. que a gente vai colocar aqui, tá dobrado, ó, dobradinho. Vamos colocar o zíper aqui por cima. E esse pedacinho aqui, ó, a gente dobra. Coloca aqui por cima, ó, por cima do zíper. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui A gente dobra também Coloca aqui por cima, ó Bem direitinho, tá? Ajeita Olha só Ajeita direitinho Eu vou alfinetar Só pra não acontecer de sair do lugar, tá? Eu vou, ó Esse pedacinho aqui Vou pregar só esse pedacinho Aqui nessa partezinha do zíper, tá? Ó Somente ele no zíper Pronto Agora Nós vamos fazer a voltinha da braguia Lembrando que aqui na parte de trás Esse pedacinho que nós colocamos, ó Ele não pode pregar nessa costura que nós vamos fazer Então eu vou trazer todo pra cá Seguro, tá? E vou passar uma costura aqui Ó, até bem próximo, tá? Eu não finalizei Que nós vamos fazer ainda a voltinha aqui Eu vou rematar Porque agora nós vamos trazer Esse Esse pedacinho aqui, ó Vamos trazer ele pra cá Porque na voltinha ele tem que grudar Olha só A voltinha, ó A voltinha pegou Aqui também Aqui não pegou, tá certo? Tá normal E A braguia é normal Então depois a gente vai só Verlocar esses pedacinhos aqui, certo? Ok Vamos pegar e colocar os bolsos Então Pega o pedacinho menor Você vai colocar direito com direito Dá uns piques Pra não acontecer de ele repuxar E nós vamos abater essa costura Para esse lado aqui Do pedacinho pequeno E vai ficar assim, ó Sem costura Sem costura nenhum desse lado Se vocês gostarem daquela costura Mostrando aqui Aí você pode passar a costura agora Eu não vou colocar Porque eu gosto assim Sem costura Aqui na parte de trás Nós vamos pegar o pedacinho maior Esse aqui E vamos costurar aqui, ó Emendando Nesse pedacinho menorzinho aqui, tá? Pronto Ó Vou colocar um alfinete Só pra mostrar pra vocês Como ele ficou Olha só A parte de dentro Certinho E Aqui vai grudar na cois, né? E aqui vai grudar na lateral Mas ele vai ficar assim Vai ser um bolso falso Porque ele não tem profundidade, né? Tá vendo? Então como vai ser só pra detalhe Vocês quiserem passar a costura aqui Pra ficar só detalhe Eu vou manter assim mesmo Que dá a sensação de bolso sem bolso, né? Ok Feito isso nos dois lados Nós vamos fazer agora A pence das costas Aqui A gente pode fazer também Entregar aqui o gancho, né? Já vou fazer isso logo Eu vou deixar só um pedacinho aqui em cima, né gente? Porque eu vou colocar o cois E vocês lembram lá na costura? Se não lembram Voltam lá no vídeo da costura E reveja Eu cortei o cois Com uma costura Aqui no meio das costas, tá? Eu expliquei lá o porquê Vou dar só um resumozinho aqui Que é por conta do fundinho Que a gente tem nas costas, né? A orvodose Então eu gosto Pra que o cois encaixe direitinho Nessa voltinha que a gente tem das costas, tá? Eu vou deixar Vou começar um pouquinho mais embaixo Depois a gente finaliza Junto com o cois Agora As pensas Ok Agora vamos emendar aqui as laterais Frente com costas Frente com costas Pronto Depois a gente vai overlocar tudo, tá gente? Ou se você não quiser overlocar Você pode botar o zigue-zague aqui na máquina Tá? Pra fazer o acabamento Pra não desfiar Eu vou fazer depois Que também dá certo O certo é fazer agora, tá gente? Mas eu vou fazer depois A gente vai emendar aqui os fundos, tá? Coloca aqui, ó Costura com costura Ok Vamos agora fazer o passador Tá? Nós vamos fazer o passador Antes de colocar o cois, tá bom? Olha aqui Que seria assim, ó Você vai dobrar uma pontinha até o meio Vai trazer a outra Também, ó Eles se topam E fecha novamente Tá? Aí a gente vai passar uma costurinha aqui Ok? Vamos para o nosso cois Ó Tá aqui as quatro partes Eu coloquei até um zíper Pra mim saber qual é o lado que é o As costas, né? Então Vou tirar aqui Duas partes dessa, né? E nós vamos emendar Ó Vocês estão vendo que ele é um pouquinho arredondado, né? Então nós vamos costurar Essa parte de cima Vamos costurar E depois nós vamos abater Então você vai colocar Direito com direito Vamos dar uns piques, tá, gente? Pra não acontecer dele Ficar aí puxando Bota a costura Para um dos lados Pronto Olha só Fica a costura no lado Do forro, né? E o lado principal não fica Esse lado aqui Nós já vamos fechar Ó Ó Maravilhoso Façam isso nesse outro lado aqui Pronto Fiz A outra E agora, gente Nós vamos pregar, tá? Eu vou cortar logo O tamanho dos Do nosso Passador, tá? Eu vou colocar só dois passadores Dois na frente Dois atrás Vou colocar aqui já Alfinetando, tá, gente? Um aqui na frente Bem próximo ao bolso, tá? Porque então É Você vai colocar Onde você achar Que deve, tá bom? Nas costas Eu vou colocar pertinho Aqui Pronto Vamos colocar o pós Olha só, gente É O lado aqui Principal, tá? Que não tem costura Nós vamos colocar Somente Esse lado Que não tem costura Pregando aqui, ó Pra depois A gente fazer o acabamento Olha Aqui eu vou Overlocar Tá? Pra gente poder fazer O acabamento O outro lado A gente vai fazer A mesma coisa Vamos colocar aqui, ó Pronto Eu vou Overlocar tudo, tá, gente? Aí Eu venho Pra gente Finalizar o pós, tá? Não vou gravar Não vou gravar Porque é bem simples Essa questão Mas só overlocar mesmo Se você não quiser overlocar Como eu já disse Eu faço aqui O zig zag na rede, tá? Pronto Tudo Overlocado Agora, gente Aqui nós vamos Emindar, tá, ó Que é o mucóis, né Com um pedacinho Do gancho Das costas, tá? Fica assim, ó As costuras todas Encaixadas, tá, ó Aqui de cima do pós E aqui Também Certo? Tem que encaixar As costuras direitinho Pronto Agora nós vamos Passar a costura aqui Pra poder pregar Esse outro lado Submarino Começa Online Estranho Fica Vamos Fica 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 Pronto Vamos agora fazer as bainhas Lembra que a gente vai fazer de bainha dobrada Então pra isso Vamos fazer a bainha normal Que inclusive eu vou overlocar aqui Que eu esqueci E nós vamos fazer dessa largura Pra depois de costurar A gente dobrar e fazer pra ficar assim Ó pessoal, overloquei E já fiz uma das pernas Pra mostrar pra vocês o resultado Ele vai ficar assim Eu vou passar o ferro Pra poder vincar e ficar certinho Uma das pernas está ok Nós vamos fazer a outra Olha só Vamos fazer como se fosse uma bainha normal Vai ser uma bainha larga Bem larga Pronto Depois da bainha feita Olha só Você solta A fofa Aqui a peça Mais ou menos aqui Onde está no topinho Você pega somente Essa parte aqui da frente E puxa pra cá E vamos passar uma costura Aqui Dentro da costura que já está feita Aqui a mesma coisa Ó Pega E vai trazendo pra cá Né ó E faz a mesma coisa Aqui fica pequenininho a bainha Ó Só recapitulando Traz A fofa Né Ó Traz pra cá Ó Aqui está ok Aqui só vai ficar formadinho Quando a gente passar o ferro Então você vai puxar Né Assim E vai passar o ferro A vapor Opa Pra vincar Aqui E ele não soltar mais Aí ele vai ficar assim Certo Pronto Gente Aqui nós vamos colocar os passadores Somente a parte de cima Né Grudar Como é que é feito Bem simples Você vai dobrar só uma pontinha aqui ó E colocar aqui em cima E passar a costura Pronto Só isso Só isso E isso vocês vão fazer nas quatro Tá Ó Pronto Finalizadas as quatro Nós vamos Colocar os dois botões aqui Tá É E vamos fazer a casinha Desses botões Tá gente Como o cois é bem largo Então precisa de dois botões Eu tenho o Pé-cacador de cava Esse aqui ó Pra fazer a casinha Gente Nós vamos colocar aqui No ponto zigue-zague Tamanho zero Total Zero milímetro E no ponto zigue-zague O menorzinho que tiver Tá E no ponto zigue-zague 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 Prontinho Gente, se vocês não tiverem Pé calcador pra cava, providencia Porque além de ficar do tamanho certinho Fica da abertura certinha, tá? Fica muito bonito Agora é só colocar os dois botões aqui E eu vou colocar os botões manual Eu também tenho pé calcador de botão Mas eu vou fazer um nó porque só é dois E vou passar o ferro pra vincar aqui E vou vestir pra mostrar pra vocês Como ficou, tá bom? Olha pessoal, o resultado do shortinho Ficou maravilhoso Bem justinho, né, ó O bolsinho falso, né Não entra mais Eu não quis colocar a costura aqui Eu gosto que fique assim, esse detalhe Como se realmente tivesse um bolso, né E ficou maravilhoso, cintura alta, ó Vocês estão vendo que ele tá bem mesmo na minha cintura A parte das costas Olha que a importância da costura no gancho Justamente, gente, olha Pra encaixar esse fundinho que a gente tem aqui nas costas, tá? Então por isso que eu optei por colocar a costura aqui na lateral Pra ele não ficar aquele negócio assim Precisando de cinto pra poder usar o short, tá? Então, ó, tá super justinho A perninha dobrada A perninha dobrada, olha só Ó, cheguei mais perto Vou mostrar pra vocês, ó A perninha dobrada Eu amei o resultado Coloquei os lutõezinhos, ó Ficou um pouquinho mais claro Mas a questão de detalhe é que eu realmente não achei essa tonalidade de 20 Tá? Mas é esse o resultado Isso aqui, gente, dá um chave na peça, né? Show demais Eu amei Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem dúvidas, já sabe Deixa aqui embaixo nos comentários Beijo Tchau